A polícia militar e o corpo de bombeiros receberam um chamado que no bairro Santa Bárbara um homem estava desmaiado por causa de uma pedrada na cabeça. Acaba de chegar o R aqui, nesse momento a unidade resgata o corpo de bombeiro, o rapaz está sentado ali em duas cadeiras, as informações é que ele estava subindo aqui e alguém teria dado uma pedrada na cabeça dele. O homem foi atendido no local pelos bombeiros, ele apresentava um corte na cabeça. Continua o atendimento ali, os bombeiros estão tentando imobilizar, o local onde eles estão trabalhando ali é um pouco complicado, nós já temos a identificação dele, é Clebson Araújo. E aí existem algumas informações de que ele trabalha aqui ao lado, bem aqui ao lado, Eduardo, aqui tem um bar e informações de que ele trabalha aqui. Nesta noite ele teria cruzado a rua, estava subindo aqui e tomou uma pedrada na cabeça. Os bombeiros estão atendendo ele, já constataram, mas as informações, as primeiras informações que eles dão conta é de que esta não é o motivo dele estar apagado ali, na realidade talvez seja em consequência da bebida alcoólica, ele está alcoolizado. A vítima foi imobilizada e colocada dentro da unidade de resgate dos bombeiros. O cabo bombeiro disse que o ferimento na cabeça não é grave. Tem um corte superficial na cabeça, ele está inconsciente devido a embriaguez, mas está estável. A vítima foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência João Paulo II.